Bom, e quem está de olho na Black Friday, as promoções da Black Friday devem ficar atentos para não cair em golpes. O alerta é da Secretaria Nacional do Consumidor. Em busca de uma TV nova, Carol está animada com a onda de promoções. Pelo menos as TVs eu estou gostando bastante. Pedro vai trocar o celular e para não fazer mal o negócio, está pesquisando há alguns dias. Tem que ficar de olho, pesquisar direitinho, alguns dias antes também, para ver quanto é que estava aquele preço há um mês atrás, para ver se realmente o desconto estava valendo a pena. As dicas do Pedro podem ajudar o consumidor a não cair numa furada na sexta-feira de descontos pelo país. A Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça também está de olho na famosa Black Friday. O consumidor que se sentir lesado em compras na Black Friday pode recorrer ao PROCON ou registrar uma queixa sem sair de casa no site consumidor.gov. A plataforma do Ministério da Justiça funciona como intermediário entre o lojista e o consumidor. As maiores empresas do país estão cadastradas na página e a solução de um problema não costuma passar de uma semana. Cuidar com falsas promoções, pegadinhas. Realmente tem que ser desconto concedido em vários produtos. Não só num, não só um modelo que ninguém quer. Depois, não se endividar, comprar por necessidade e finalmente cuidar com produtos pirata. E fazendo uma verificação se aquela empresa está na plataforma, se ele vai ter como reclamar. No fim das contas, a dica principal é mesmo gastar sola de sapato pesquisando. A diferença de uma loja para a outra é R$ 20,00, que faz a diferença para a gente que trabalha dia a dia, não tem salário assim, uma renda fixa. Então, qualquer R$ 10,00 que você economiza, já serve para você fazer outra coisa.